Fala galera, Mikael aqui trazendo mais um vídeo para o canal E galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o celular que eu comprei para jogar Free Fire Eu comprei o Redmi Note 9S A versão dele é a de 128GB Cadê? Aqui é o preço, não importa tanto A versão de 128GB Galera, o vídeo vai estar com a qualidade um pouco baixa Porque eu estou gravando o meu antigo celular E eu estou querendo fazer um unboxing desse novo Aí o meu antigo celular era focado mais para jogos E a câmera não está tão legal Mas bora fazer o unboxing aqui do celular, né? Eu acho que eu vou ter que dar uma pausa que ele não vai sair assim Pera aí galera, já já eu volto Galera, a Xiaomi caprichou nessa caixinha, né mano? Porque o caixa aqui demora a sair, bicho Galera, não liguem para o cenário, né? Porque esse vídeo, na verdade de última hora, acabei de chegar na rua Estou de meia ainda, tropa Aí, acabei de chegar, comprei o celular e vim fazer o unboxing Na verdade, tropa, eu já abri o celular Que foi para colocar a película e outras coisas O celular está aqui na caixinha já com a capa, né? Aí vem uma chavezinha aqui, que é para colocar o chip e tal E aqui está o celular, tropa Eu botei no saco, eu tentei colocar ele do jeito que veio, tá ligado? Tipo, eu testei lá na loja, né? Que eu comprei E aqui, ó Aqui está o celular, tropinha Mano, esse celular é muito lindo, tropa Não vai focar, cara A câmera do meu celular é péssima Olha o olho de fundo Olha, mano, o celular é muito lindo, tropa Tipo, ele está com a capinha e tal E eu já coloquei uma película Não sei se vai dar para ver A película é em 3D Eu acho que não vai conseguir mostrar e tal Mas aqui está o celular, galera Eu espero que vocês me perdoem Porque, mano, está muito ruim a qualidade dessa câmera Eu admito A impressão digital é aqui Eu não configurei nada do celular, tropa Eu só comprei, testei na hora E... Pessoal, tropa Fiz mais nada Eu comprei o chip agora Porque meu antigo chip está bloqueado A versão da MIUI dele Eu acho que está na ONU Se eu não me engano Eu reparei lá na loja Então, galera Basicamente, esse é um box, né? Aí aqui tem umas caixinhas que ninguém lê O manualzinho Que também ninguém lê Não importa O ventilador está ligado ali Vai jogar tudo fora Sim, galera O resto da caixa Veio uma entrada para carregador O único defeito dela Defeito não, né? Tipo, empecilho É o plug Não sei, global Tipo, redondinho é o normal Mas isso não tem problema Veio o cabo tipo C Nossa, o cabo tipo C é Vira agora, tropa Não vai dar para focar Cadê? Aqui, ó O cabo é tipo C, tropinha E não veio mais nada Tipo, o celular da Xiaomi não vem fone Então, galera Esse é o vídeo Tipo, eu só queria mostrar mesmo O unboxing do celular Tipo, eu sei que eu estou muito tempo longe do canal Doido Eu acho que o meu último vídeo tem mais de meses Só que agora, tropa O celular Nossa, meu pesado Comprado o meu antigo Estou de celular novo Máquina nova Eu vou estar No mínimo fazendo o vídeo E provavelmente eu vou Fazer live, tropa Live todo dia A não ser o horário E quando eu souber Eu venho mostrar para vocês Mostrar não Na verdade, falar para vocês Bom, galera Eu vou estar fazendo os testes de Free Fire Opa Posso me mostrar não Eu vou estar fazendo os testes de Free Fire nele E provavelmente vai sair no próximo vídeo do canal Aqui foi um unboxing meio para cima Tipo Visão geral do celular Não testei nada ainda Só comprei e vim mostrar para vocês E é isso, galera Espero que vocês gostem do vídeo E tipo, eu não posso dar uma opinião ainda sobre o celular O celular em si Eu vou estar Testando ele no Free Fire Tipo, se eu realmente gostar dele Eu venho dizer para vocês, tropa Mas agora eu vou configurar ele E prova Esse vídeo eu acho que vai sair hoje à noite Hoje dia 27 Mas 18 horas sai E amanhã Amanhã não Hoje eu vou testar ele na Itaúsa Vou estar testando ele As configurações Configurando tudo E provavelmente Provavelmente amanhã Traga um vídeo Completo dele Mostrando o que eu achei Em relação ao Free Fire E entre outras coisas Espero que vocês gostem desse vídeo Se inscreve no canal E tropa Tamo rumo a 5 mil inscritos Deixe o like E compartilhe Pra geral Tá ligado Até a próxima Tamo junto, tropinha Tchau 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 Tchau